WWF, o brabo de BH Isso é uma WWF, sucesso com a mulherada Leonia que chega em Brasileira, choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma, bro Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rapa toma tapão Prepara na rapa toma tapão Prepara na rapa toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá volatão Mark, Mark, WF20, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão